E o Canal Minas esteve presente na inauguração da nova agência da Unicred Aliança, na Rundon Pacheco. E nós conversamos com o presidente da instituição, Dr. Luiz Mauro. Veja só. E o presidente da Unicred Aliança, Dr. Luiz Mauro, está aqui conosco nessa inauguração. Aqui é a 6ª agência, em Uberlândia, a 22ª agência de toda a Unicred Aliança. E é com muita satisfação que eu vejo que o Dr. Luiz Mauro, juntamente com todos os cooperados da Unicred, entrega mais esse ponto de referência, vamos dizer, no local nobre da nossa cidade, né, Dr. Luiz Mauro? Com certeza. É muita satisfação nossa entregar essa agência numa região nova, uma região muito boa de Uberlândia, onde você tem N comércio, você tem ícones do comércio em Uberlândia, e a gente fazer parte dessa turma, vamos dizer assim. E, mais uma vez, nós estamos facilitando para os cooperados, em regiões estratégicas de Uberlândia, onde ele possa ser atendido proximamente onde ele trabalha, onde ele vive a vida dele. E é uma agência confortável, muito legal, nós estamos muito satisfeitos de poder entregar isso aos cooperados. Dr. Luiz Mauro, a proposta da diretoria, a proposta que eu vejo dessa diretoria, é uma diretoria que trabalha muito relacionamento, é uma diretoria que diz para o cooperado que ele realmente é dono da Unicred Aliança. Vamos dizer que esse é um pilar? Com certeza, esse é um pilar do cooperativismo, né. Como eu disse hoje na minha fala, a nossa fé é no crescimento, a nossa fé é na filosofia cooperativista, onde o centro disso tudo é o ser humano, esse ser humano que a gente chama de cooperado. Esse é o nosso único objetivo de que essa pessoa possa se desenvolver, ele possa crescer, ele possa ter lá a sua vida, ganhar o seu dinheiro na sua profissão, e a cooperativa ter como um suporte para que ele possa se desenvolver como pessoa, como profissional. E a cooperativa Unicred Aliança dá o suporte que ele necessita, quando se fala em serviço financeiro. Porque todos nós, para crescer, precisamos às vezes de um bom serviço de crédito. Com certeza, a cooperativa vem, a cooperativa de crédito, vem para dar o suporte do ponto de vista financeiro, do ponto de vista onde a pessoa possa se programar, o investimento que ele quer fazer na sua profissão, se programar em um ano, dois anos, cinco anos, o tempo que for, e a cooperativa dá esse suporte para ele, com taxas melhores, com prazo melhor, com atendimento melhor, que é o básico para nós, um relacionamento entre quem é dono, relacionamento de quem tem uma identidade e se sente pertencente a essa instituição financeira, que se chama Unicred Aliança. E aproveitando, convidar a todos que estão nos assistindo, que faz parte da área da saúde, que é um profissional da área de saúde, convidar a conhecer a Unicred Aliança, que hoje é a melhor cooperativa, uma das maiores do nosso país, posso dizer assim, a maior do nosso estado, e quero que ela cada dia cresça mais. Eu também, e todos os cooperativos aqui, como em todas as cidades onde nós estamos presentes, também querem que a Unicred Aliança cresça com responsabilidade, cresça sempre, e que cada vez mais se possa atender aos cooperados.